Boa noite Brasil, boa noite América, boa noite a brasileiros espalhados aí por mundo afora, mais um to be podcast pra vocês ouvirem histórias de brasileiros que resolveram emigrar, antes de mais nada eu pedi mais uma vez aqui ó, embaixo da descrição, acompanha a gente lá, bem interessante você poder acompanhar esse trabalho que a gente tá fazendo e pra dar uma força pra gente, também temos o nosso Instagram, arroba to be podcast no Instagram, aperta o sininho também pra você receber comunicação de novos vídeos e acompanha a gente aí ó, hoje eu tô com a Rose aqui né filha, hein meu amor, ela é a mascote aqui do time podcast, o pessoal comenta às vezes comigo que fica vendo um cachorrinho passando pra lá e pra cá de baixo aqui, é a nossa baixinha aqui né Rose, vai lá então, vai lá assistir o podcast. Gente, agradecer os nossos patrocinadores, Magui Toyota, o mundo de automóveis espera por você, veículos da marca Toyota Zero Kilômetro ou veículos seminóveis de qualquer marca, tudo com padrão de qualidade da Magui, lembrando que eles garantem 100% da aprovação do seu financiamento, seja você com passaporte, táxi ID, sem crédito, com crédito, da forma que você procurar registrar carro e nome de empresa, a Magui vai estar proporcionando você aí a possibilidade, você tá dirigindo o seu novo carro, telefone de contato 617-697-3106 617-697-3106 ou acesse o site meutoyota.com, meutoyota.com, nós temos também aqui, outro patrocinador nosso, forte, Amparo Insurance, a Amparo Insurance é uma empresa que é derivada de uma outra grande empresa que atua no segmento aí com os brasileiros há mais de 14 anos, eles entendem muito da necessidade do imigrante, não é à toa que veio aí a ideia deles estar criando essa grande empresa aí, essa Amparo Insurance, reforçando que ela não é uma agência de seguro, ela é a própria seguradora, então vocês vão ter um seguro diretamente com a própria seguradora, não é uma agência, ela vai estar oferecendo a você brasileiro que tem a sua carteira do Brasil, mesmo que ela já tenha vencido, eles estão aptos a aceitar essa carteira sua, considerando aí o tempo de recorde de motorista seu, pelo tempo todo do Brasil, e vão conseguir cotações de preço excepcionais, então fica a dica, se você não tem seguro nenhum ainda, entre em contato com o Amparo, pede uma cotação, e se você já tem seguro do seu carro, entre em contato também que eles vão te surpreender, eles vão conseguir condições de preço bem melhor daquela que você vem pagando agora. O site da Amparo é amparoinsurance.com, amparoinsurance.com, e o contato para ligar seria com a milha, a milha é do Amparo 781-315-5485, 781-315-5485, e foi, e foi. Gente, eu tô recebendo aqui hoje aqui uma personalidade muito conhecida na nossa região de Boston, é a Janaína, que ninguém sabe quem que é, né? Falou que é Janaína e Janaína. Quem é, né? Vai imaginar quem é que é. Agora, se falar que é a Nina da Insuperável, a história já muda, rapaz, muda totalmente. Verdade. Nina, obrigado por você estar recebendo, eu tô te recebendo aqui hoje no nosso podcast, vamos contar a história legal de vida de você, quanto tempo de América? Bom, em primeiro lugar, obrigada, né, eu que agradeço pelo convite, o podcast To Be, podcast da pessoa, muita gente vindo aqui, muita gente bacana da nossa comunidade, você tá com essa força total, obrigado por acolher todo mundo e principalmente por me chamar, obrigada. Vamos fazer um brinde? Vamos fazer um brinde. Vamos lá. Vamos lá. Ela tá na água, hoje eu tô de suco de manga. Vou colocar aqui, vai. Vai lá. Aí, brigadão, mais um. Show de bola. Saúde. Você é de BH? Sou de Belo Horizonte, sou de BH. Amo, amo, sim. Vou ficar aqui babando ovo, porque eu amo a minha cidade. Sou suspeito pra falar também, né? Eu falei onde eu moro, você já conhece ali a redondeza toda. Isso. Se bobear, conhece minha família. Então, você vê, quando meu pai foi pra São Paulo, eu nasci em São Paulo, já todo mundo sabe isso aí, naturalizei em Mineiro, né? Nós fomos pro Dom Cabral, primeiro bairro. Do lado, assim. Então, aí, bem do lado, lá da onde você cresceu, na infância, foi tudo ali. Tudo ali. Legal. Do lado da PUC, né? Da Católica. Do lado da PUC, sempre fazendo corrida, porque é só morro, né? É. Então, ali, fazendo caminhada, corrida, gosta bastante. Dom Cabral, João Pinheiro, aí vem... Dom Cabral, João Pinheiro, Coração Carístico. Califórnia, Alto dos Pinheiros, Vila Oeste. Os barzinhos ali da Católica ali. Ai, maravilhoso. Top demais. Pracinha do Corel, bem famoso ali. Pracinha do Corel. E estudou ali naquela região também? Escola Pública? Estudei também. Escola Pública até a sexta série. Depois eu fui pro Caixara, na escola particular, escola católica, sagrada, sagrada família. Ok. E você partiu depois pra PUC também, como universidade? Não, não. Eu fiz... Eu estudei um pouco de música no conservatório da UFMG. Ok. Não tem graduação acadêmica em... Em um outro, né? Tem música. Mas morei do lado. Morei, eu adorava passear na PUC. Eu adorava... Vivia ali dentro daquela... Correndo daqueles corredores. Desde criança mesmo. Meu pai fez jornalismo. Era legal que ele me levava lá. Ele fez na PUC. Na PUC. E aí tinha um estúdio lá dentro, né? Sim. Estúdio mesmo, de televisão, pra quem queria fazer jornalismo, né? Ou atuação também, né? Uhum. E são quantos irmãos que você tem? Eu tenho duas irmãs gêmeas, por parte de mãe. Gêmeas idênticas? Gêmeas não. São bivitelinas. Certo. A Carol e a Juju. Ok. Estão sempre participando na rádio também, ligam lá. Aí é um abraço pras duas. Beijo pra Carol e pra Juju. Minhas negas adoram, elas são maravilhosas. E tenho mais três por parte de pai. Ok. É. Maravilha. Você é do meio ou você é... Eu sou a mais velha. A mais velha. É. Ele não sei porque me apresenta assim. Ah, você que é minha irmã mais velha. Mas precisa falar que eu sou a mais velha? É, exato. Só fala que é irmã. Só fala que é irmã. Ou então fala que é a mais nova. Normalmente não fala. Mas é um carinho. Legal. E aí, foi crescendo ali naquela região, a escola basicamente... A escola ali, no João Pinheiro mesmo, uma das melhores escolas, pra te falar a verdade. Bom, eu tenho, sim, vou fazer 51. Então, bom, na minha época a escola ainda estava bem bacana. Hoje está um pouquinho mais precária. Mas assim, eu lembro que tinha aula de carpintaria, aula de etiqueta, aula de contabilidade. A gente odiava, claro, né? Porque é quinta série, sexta série. Mas era uma escola muito bacana. Muito bacana. Uma escola que prestava serviço realmente à comunidade ali, no João Pinheiro. Porém, quando a gente é criança, a gente não dá tanto valor, né? Mas depois que a gente vai pra escola particular e conhece outras coisas, né? A gente vê que a escola que a gente estudava, mesmo pública, era muito boa. Isso. No ano passado, sem dúvida, era até melhor do que a do particular. Sim, muitas coisas eram, sim. Inclusive, continua melhor ainda, se falando, em faculdade. Tanto que a UFMG é uma federal, né? Verdade, a UFMG é fantástica. Infelizmente, a pessoa que não tem o poder aquisitivo hoje, acaba sendo prejudicada nessa questão, né? De ter o acesso. Em alguns cursos, sim. Em alguns cursos, quando os cursos são full time, sim. Os cursos, a minha irmã mesmo graduou com bolsa, meu tio graduou com bolsa. Não na UFMG, mas tem a possibilidade, você tem bolsas, né? Se você passa aí nos testes que você tem que fazer para entrar na faculdade. Isso. É. E aí, diminuiu o custo. Diminuiu o custo, é. Com certeza. Meu tio entrou com a faculdade com 50 anos, ganhou 90% de bolsa. Uau, 50 anos de começar a estudar. Com 50 anos, formou com 4 anos certinho, nunca faltou. Maravilhoso. Que chique. Tem algumas inspirações na minha família. Legal. E aí, essa questão da... Eu fui surpreendido, tá, gente? Por quê? Porque eu vejo... Eu imaginava que ela ia falar comigo, que ela é de rádio, igual o Leandrinho, agora o Brasil também, que sempre teve essa conexão. Sim, sim. Aham. Tá? Mas não, ela é música. No sábado, você viu uma outra cor, uma outra parte minha, né? É, mas eu achei que era um hobby também, a gente teve no Jônovo, né? Sim, sim. Aliás, dois, né? Porque o outro aqui também, me jogaram baixo na mão dele lá, rebentou a boca do balão. Acabaram comigo ali. Acabaram. Mas toca. Falei, toca. Toca, menino. É mesmo que o menino toca. É só tu te escondendo as coisas da gente. Não, uns três lábios, não. Até uns três lábios. E eu saí em bateria. Fui. Imagina. Fui com bateria. Aí pronto. Dá pra tocar, fazer um som. Mas eu achei que ali era um hobbyzinho mesmo, né? Aquela coisa que tinha que você curte e tal. É. Aham. Mas você estudou, de fato, canto, né? Sim. Estudei canto lírico, comecei a estudar canto lírico. A história da música começou com uns 15, assim, 16 anos, fazendo umas aulas de piano. E aí fazia as aulas particulares. E aí no final de semana era na casa, né? De uma... Da Selma, uma professora muito querida. E nos sábados tinha uns encontros dos alunos e a gente começava a fazer um coral, assim. E ali me despertou um interesse pro canto também. Tá. E aí, passai. Bom, mas até ali eu não sabia que eu ia trabalhar com música. Eu realmente só gostava da coisa mesmo. E com, se eu não me engano, com 18 anos, eu passei no conservatório. Tem que fazer prova, né? Tem que fazer audição, aquela coisa toda. Primeiro eu estudei no Palácio das Artes. Pra quem não conhece, não é de Belo Horizonte. O Palácio das Artes são um dos teatros mais renomados que tem no Brasil. Fundação Clóvis Salgado. E também a escola de dança e de música, né? Fiquei ali um tempinho e depois migrei para o conservatório, que é em frente. Fica dentro do Parque Municipal, né? O Parquinho. O Palácio das Artes fica dentro do Parque Municipal. Lindo, eu sou apaixonada com aquele parque. É muito bonito, né? É bom demais. É a Feira Hip. A Feira Hip tá lá. Acontece lá aquela feira. Acontece. Muito bem organizada, muito bacana. Fecha Afonso Pena, né? Fecha Afonso Pena, tem comida e, enfim, tem tudo, tudo. Só não tem hip. Aproveita e faz o passeio dentro lá do Parque Municipal também. Isso, e como o acarajé, é maravilhoso. Aquilo é maravilhoso. As pedalinhas ali, hein? Sim. Tem esse namoro que não aconteceu naquelas pedalinhas, né? Tem, ali tem uns pega naqueles negócios. Tem, eu sei que tem, velho. É mato, né? É. A gente vai gravar dentro ali e tal. Vai pro cantinho. Aquelas canoas. É maravilhoso. O cara, pra ir pra lá, vai de boa. Quando chega lá no meio da laguna, começa a dar o migué lá, que ele não sabe remar direito. É, não sabe remar, quer impressionar, não impressiona ninguém. Exatamente. Mas, ó, quer ficar quietinho aí. Eu falo que é o Central Park, né? Central Park de Belo Horizonte. Exato. Mas é o Central Park. Um dia um amigo, ah, que Central Park? Chega, meu filho, você não fala do meu Parque Municipal de Belo Horizonte, não, que aquilo ali é maravilhoso, né? Tem até burrinho, até charrete pra gente andar. Tem tudo, tem? Tem, é maravilhoso, realmente é muito legal. E tem um teatro lá dentro também, o Teatro Francisco Nunes, onde acontecem várias peças, etc. Isso, e o mais importante de tudo, tem a fotografia lambi-lambi, né? Tem, tem, aquelas de cavalinho. Meu filho tirou, coloquei ele no cavalinho, ele tirou aquela fotinha, tem o dele lá. Tem aquela que você olha dentro do canudinho, assim, do binóculo? É, monóculo. Monóculo. Monóculo, é. É bom, né? É maravilhoso. É, lembrar, é bom demais. Maravilhoso. Que bom que você conhece um pouco de onde eu venho também, né? Legal. Bem legal. E aí começa, então, fazer, você passou no... Sim, fiquei no conservatório e nessa época eu trabalhava no Unibanco. Lembra do Unibanco? Sim. Trabalhava. Trabalhei interno, seis meses, depois fui pra agência. O Itaú comprou, né? Itaú comprou. Isso. Itaú comprou o Unibanco. E aí trabalhava no Unibanco, cantava na Cefaz, cantava no conservatório e também no Ministério da Fazenda, coral do Ministério da Fazenda, Cefaz. O que é atividade hoje? Até pra mim, que sou um pouco leigo nisso e pra quem estiver ouvindo a gente também, os corais, as apresentações, como que acontece, se é algo que tem conexão com eventos de governo, ou o presidente chega, aí um coral vai apresentar, vai fazer apresentações. Tem milhões de corais. Tem corais aqui, vamos supor, que pega nos Estados Unidos. Tem coral na escola, que se apresenta na escola e fica ali naquela... só fica no âmbito escolar mesmo. Tem os corais de igreja, que a gente é muito famoso também aqui em Bosto. No Brasil também tem coral de igreja. Tem os corais de várias instituições, não porque do governamental ou não, mas se promovem a música nesses ambientes, tem coral também. E tem os corais... e tem coral de nível, vamos dizer assim, tem os níveis mais baixinhos, que é mais pra have fun, pra participar, uma coisa socializar, até mesmo como terapia. Tem o coral de médio porte, vamos dizer assim, que as pessoas cantam bem, mas não tem tanta abertura pra nenhum tipo de festival, etc. E tem o coral realmente nível nacional. Em Belo Horizonte a gente tinha bem famoso, que chama Ars Nova, que é considerado realmente um dos melhores corais do mundo, do mundo mesmo. Já ganhou vários festivais, etc. É, regido por Carlos Alberto Pinto Coelho, que faleceu. E a regente do coral do conservatório, no caso, e da Cefaz, Mariângela também, Mariângela Pinto Coelho, casada com Carlos Alberto, que é um coral nível assim, que você não pode faltar mesmo, assim, sabe? Tipo, se faltou, tchau. É, três vezes na semana, eu não lembro o horário, mas era assim, tipo, de sete até nove e meia, dez da noite, com duas regentes, um pra aquecimento vocal, outro pra reger o coral. É excepcional, assim, eu acho que a minha formação, eu devo muito ao canto coral, que ali a gente, pra quem não entende de música, que é quando várias vozes, né, faz uma harmonia só, tal, e isso eu, as pessoas mal, como se diz, não me gabando, né, gabando um pouquinho, puxando a sardinha pro meu lado, as pessoas sabem que eu tenho um ouvido bem legal. Legal. É. Tô bem chata, assim, ah, essa nota aí tá me incomodando. É, né? É. Partitura, essas coisas. Partitura, eu leio um pouco, leio. E quanto que você chega num ponto que, é, você de cá, você de fato pode... Vamos ficar falando de uma coisa erudita aqui hoje, a gente não vai mentir, daqui a pouco nós vamos pro pagode, calma. Vamos, vamos. Porque tem a questão também de gostar, né? Tem que gostar, tem que gostar. Mas aí, quanto que você consegue conciliar uma coisa que é do seu gosto com profissão, com remuneração, com dinheiro, né? O coral, ele chega num patamar em que você consegue sobreviver com ele? Ele paga, dependendo se você fica ali, né, fica instável no coral e muda pra um coral profissional. O coral do FMG, se não me engano, eu fiquei tão pouco tempo, mas se eu não me engano, ele era pago. Coral profissional do Palácio das Artes, com certeza. São músicos pagos, né? São literalmente músicos e eles são pagos profissionais. Eu fiquei um ano e meio no coral e aí já fui convidada pra cantar numa banda, né? Foi quando eu migrei pra música, vamos dizer, música popular, música de noite, né? De banda, etc. Muito criticada. A minha professora, na época, assim, fala que xingou mesmo, xingou. Meire, maravilhosa. Ela ficou preocupada. Falou, sua voz é tão bonita, você vai estragar. Canto lírico é uma outra vertente, assim, né? Mas, enfim, eu quis, quis muito. Antes de eu entrar nas bandas, né? Aham. A própria Medita. Só me explica a diferença do coral pra uma orquestra, no caso, ou se o coral tá dentro da orquestra? Sim, não. A orquestra são os instrumentos. Ok. O violino, viola, enfim, é uma orquestra. Então, a instrumentação. O coral, um conjunto de pessoas que cantam junto. E não, tem peças, tem óperas ou tem peças que tem só orquestra e não tem cantores. Tem peças que tem orquestra, dois ou três cantores, solistas. Tem peça que são orquestra, solistas e coro, né? Que é bem bonito. Eu participei de alguns festivais e algumas peças, assim, que é bem legal. E uma coisa que eu queria colocar, assim, que é interessante no canto lírico, na partitura, no caso, que eu, outro dia, tava até pensando assim, gente, é um idioma, né? Quantos idiomas você fala, por exemplo? Ah, a música é quase... É, não. É um idioma. Sim. Porque ela é universal. E eu lembro de um festival que a gente cantou, um festival internacional, que veio o coral da França, de outros países que eu não vou lembrar agora. E eles estavam muito impressionados com a música brasileira, com o jeito da gente cantar. E queriam cantar uma música que era tão engraçada, que eles falavam assim, ah, a gente vai demorar, pode demorar um ano, mas a gente quer aprender essa música, que era uma música, a gente falava uma suíte nordestina, e falava, cabra danado, se tiver coragem, cabra danado, se tiver coragem, cabra danado, se tiver coragem, era muito rápido, numa linguagem, pega seu de gênio, bem legal. E eles queriam aprender, pegar essa coisa nossa. E aí a gente fez o gran finale, o final desse festival, foi na Praça da Liberdade, eu não lembro quantas vozes, mas eram mais de 500, eram muitas vozes cantando, aleluia, lembra? Aleluia. Ou seja, é universal, porque ali tinha vários países, a gente não sabe a língua, o idioma. E é uma música que remete muito ao coral mesmo. Isso, justamente, né? Então é interessante essa coisa da música unificar, né? Sim, claro, com certeza. É bem legal. Se o Roberto gosta, se você, ah, Roberto nunca encontrou ali com a gente, eu nunca encontrei com mais, aí ele toca baixo, pronto, já, qual que tom que é? Pronto, já ligou. Foi exatamente... Aquela moça do banjo, nunca vi na vida. Exato, é que a gente tava lá, né, moa? A música conecta, assim, de uma forma impressionante. O João não falou, não vão ali, você toca alguma coisa? Ah, eu arranho alguma coisa aqui, eu arranho ali. Aham. Jogou ali no palco ali e saiu. E funcionou. Saiu. É, é. Imagina se pegar e treinar. Justamente, é isso que acontece com a música, essa unificação, assim, de povos, e é que é muito legal. É, interessante. É bem legal, né? Aí partiu pra banda, então... Aí foram pra banda, me recebiam ligação, aí a gente tá precisando de uma... Já foi pro sertanejo, cara? Não, não, pop, assim, Jamiroquai, George Michael, Michael Jackson. Ok. Você é eclética ou você tem um gosto específico? Tudo bem, você já falou que gosta do lírico, né? É bem difícil ser musicista e ter um gosto só é muito difícil. Ok. Eu gosto muito de música clássica, até hoje gosto. O pessoal ainda ri muito de mim, vou ter que falar, será que eu falo, né? Não, claro que tem que falar. É que eu sou weird, assim, eu sou estranha, assim. Não, não é. Gosto é gosto. É, não, mas é porque você tá fazendo, as pessoas me ligam, o que que você tá fazendo? Eu tô ouvindo um ensaio da orquestra da Alemanha. É, pronto, louco. Eu vou ser sincero com você, uma coisa. Eu tô ouvindo um ensaio aqui da orquestra, eu tô ouvindo uma gente. Eu sou muito eclético, muito, muito, muito mesmo. Né? Aham. É... Desde Caneta Azul a Pink Floyd, tá? Então, pra ficar fácil. Eu sou bem assim, eu vou... Eu adoro brega, sabe? Música brega. Reginaldo Ross, eu adoro Rossana. Amado Batista. Amado Batista. Amado Batista, não. Eu vou. Princesa, né? É, eu vou. Agora eu tô no Manuel Gomes. É, exatamente. Olha, se você não me ama, então não me ligue. Agora tem outra revelação que tem que entrar nessa parada, pra você entender. Ok. Eu fui pra música com 18, mas a música veio pra mim quando eu tinha... Bom, eu cresci com uma música maravilhosa em casa. Minha mãe, minha mãe não posso falar dela, assim, era o gosto nível plus, assim. Então, a música já vem desde criança, ok? Mas, com 12 pra 13 anos, eu comecei a escutar rock. Eu sou metaleira. Ok. Assumida. Certo. Então, assim, com 12 anos eu comecei a entrar na música mesmo, assim, de ouvir Queen, de ouvir, sabe? Muito Beatles, eu ouvi 14 Beats, de ouvir bastante coisa e realmente fiquei um período muito grande ouvindo muito rock, que você perguntou o que você ouve mais, né? Certo. Eu fiquei um período muito grande ouvindo rock. Então, aí, é o que eu ia colocar, como bem eclético, né? Mas uma das músicas, assim, que eu arrepio quando eu vejo, principalmente o videoclipe, né? É Metallica com orquestra. Sim. E o outro vídeo também do... Nós somos Scorpion com orquestra também. Sim. É uma fusão, cara. É um trem muito doido. Você sabe que a música clássica e o heavy metal tá muito junto, né? É. Tá bem junto, assim. Mas fica legal. É muito bonito. O cara entra, vem aquela coisa da harmonia ali, né? Da orquestra. Aí, daqui a pouquinho, só entra o... Guitarra mais pesada. Só dando uma palinha, ó. Tô entrando, tô chegando, né? Aí começa... E aí vai fazendo aquela transição, porque é muito legal. Ah, que bom saber que você gosta de rock também. Rock é vida. É, com certeza. Rock é vida. Com 19... Com 20, 21 anos, ainda no Unibanco, ainda cantando em coral, eu comecei a dançar, né? Eu comecei a aprender dança. Aí, dançarina também, viu? É, dançarina também. É, eu me considero como... Pacote completo. É, sou multiartista. Dançarina clássica, dançarina... Eu fiz pouca coisa clássica naquela época. Eu comecei a dançar dança do ventre. Eu comecei a aprender dança do ventre naquela época. Ah, Shakira. É. É, mais ou menos, assim. Ok. Mas comecei a aprender dança do ventre naquela época, que não existia no Brasil, que foi antes... Porque o El-Chan trouxe a dança do ventre muito à tona. Sim. Leva ali, babá. É. Bem antes daquilo, não tinha, assim, onde que eu vou fazer dança do ventre? Depois vem a Shakira, realmente. Ela também... Depois de muito tempo, Shakira trouxe muita dança do ventre a nível mundial popular, né? Porque a dança do ventre já existe há muitos anos. Mas popularizou bastante. Eu... A dança do ventre comecei lá no Brasil. Ah, então era com a dança do ventre. Dança do... Dança do ventre principal e danças árabes, né? São várias danças, são vários estilos dentro da cultura árabe. A mais popular é a dança do ventre. Ok. Mas aqui, como eu trabalhei para a comunidade árabe, e os árabes, literalmente, eles colocam a dança do ventre para, acho que, quase tudo, assim, né? Então, assim, a gente entra com a noiva, para você ter uma ideia. Caraca. É, que chama Zafa. É um outro estilo. É, geralmente, alguma pessoa tocando, né? Um instrumento. Desculpa. É, tem vários... Depende do que a noiva quer gastar. Já tem com espada, a gente faz um corredor com espada. Já dançou seis dançarinas, já dançou sozinha. Então, com a noiva, geralmente, para a entrada, chama Zafa. Ok. E a gente entra com a noiva, eles sentam lá direitinho e tal. Ó, às vezes, a gente não entra com a noiva, mas no casamento a gente dança. Na festa do casamento, a gente tem que tirar a noiva e o noivo para dançar. E também, depois, os pais, essa coisa toda. É literalmente parte da cultura deles. É uma cultura mesmo, né? Filho nasceu, lá, 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 né? Graduação, lá, 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 árabe. Sério mesmo? Aí vai vir um cantor do Egito, igual vem cantores aqui do Brasil, né? Vem ver um cantor do Egito lá em Foxwood. Nina vai abrir o show. É muito, é muito show também. Então, você meio que penetrou aí na comunidade árabe, então? Entrei na comunidade árabe em 2002, 2003. Então, desde lá, desde 2003, eu comecei a dar aulas aqui, aulas de dança. E aí, fui conhecendo alguns lugares e uma pessoa me apresentando, apresentando outra. E aí, comecei realmente a dançar, me apresentar para os árabes. Nos restaurantes árabes e muitas festas. Eu tinha um manager, eu tinha um manager que eu fazia bastante show, assim. E aí, chegou um ponto que não dá para fazer tudo, né? Por isso que, às vezes, a música... Isso, não dá para fazer tudo, porque a música, ela exige mais no sentido de ensaio, né? Você tem que ensaiar. São ali seis pessoas, quatro pessoas, enfim, três pessoas. E aí, você tem um show de duas horas, mais ou menos, e tem um cachê X. A dança do ventre, ela é solo, né? Às vezes, eu dancei com uma companhia de dança também, uma companhia pequena, mas eu dancei em um grupo árabe, aqui também, um grupo de danças árabes, de cultura árabe, ensinando música, então, a mesma coisa, faculdade. Ia para a faculdade, aí eu fazia música com o brasileiro e a comunidade árabe. Nas faculdades, eu ia para a gente apresentar a cultura árabe. Ok. Dançar a dança do ventre, sair... E de onde é que você bebeu nessa fonte? No Brasil. Lá, na época do Unibanco, cantava. E aí, vi uma entrevista de uma professora de dança do ventre, achei a dança, assim, além da dança ser maravilhosa, que todo mundo acha linda, os benefícios da dança eu achei maravilhosa, nossa, já vou chegar até em outro lugar aqui, hein, Roberto? O benefício da dança, vai para cima. Vai lá. Nossa senhora. Eu vou dar um spoiler aí, né? Eu vou dar spoiler aqui. Aí já é aquele exercício, né? Menino, pensa numa coisa... Malhar. Enfim, os benefícios... Soador mesmo. Vou chegar lá. Começa o seguinte, começa na dança do ventre, os benefícios físicos, motor, emocional, para a mulher, etc e tal. A dança do ventre é uma dança feminina, apesar que tem vários homens que dançam e dançam muito bem. Pronto, aí lá no Brasil eu não dançava porque eu cantava, ok? Fiz dança do ventre, dansei pouquíssimo, assim, não dançava. Aqui, quando eu cheguei aqui, que eu comecei a dar aula e comecei a dançar, aí chegou um tempo que eu tive que escolher um pouco entre a música e a dança. E a dança, realmente, eu vou lá solo, né? Só eu, na maioria das vezes, com os cachês triplicados, né? Então, assim... Desculpa a inscrição. Sim, sim. Pode falar o quanto? Posso falar, posso falar. Há 20 minutos, 500 dólares, assim, 400 dólares. Em 20 minutos? Em 20 minutos. Em 20 minutos. Que é uma apresentação. Uns 400. Só que... É porque era... Vamos supor, não é que toda dançarina ganha isso. Era um meu cachê. Você tem um cachê fixo, na época, vamos supor, 270 hoje, né? Fixo. Mas você ganha muito tips. Muito, muito tips. Isso. Não se coloca tips na roupa de dançarina, gente. Pelo amor de Deus. Ok? A gente não chega perto, a gente não encosta na dançarina. Por favor. Os árabes sabem disso, mas as outras pessoas não, né? Então, assim... Na dança do ventre ali, a coisa sagrada ali mesmo, né? Não, não é que é sagrada. Eles não colocam, eles jogam dinheiro no chão. Ah, tá. Jogam dinheiro no chão, jogam dinheiro na banda, jogam dinheiro no noivo, jogam dinheiro no... Eles gostam de gastar dinheiro. Certo. Eles jogam dinheiro. Embora. É, tá gostando, joga dinheiro. Enfim, eu ganhava nessa faixa, né? Você coloca 3, 4 shows pro final de semana, já ganhei 1.200, 20 minutos, já ganhei menos, assim, menos, talvez, menos de 200 dólares. Interessante. É, mas as roupas variam. Hoje, não sei, mas na época varia. Entre 300 a 800, a 1.000 dólares, uma roupa. Então, assim... Aí você tinha o seu figurino, então... Tem vários figurinos, vários figurinos. Então, tem teu investimento também, né? Tem, tem investimento. E além do investimento, você tem que saber muito dançar. Porque pra dançar pra árabe, você não é... Não pode brincar. Você queimou seu filme uma vez, você não dança nunca mais. Então, realmente, eu me destaquei muito. Eu acredito, primeiro, porque a música junto com a dança, a minha musicalidade... Outra coisa diferente, que aqui nos Estados Unidos, pra comunidade árabe, toda vez que eu ia dançar, 95% das vezes, era uma com banda árabe ao vivo. Então, aquilo pra mim era a musicalidade junto com a dança. Já vem ali na... Já vem, assim, eu dei um... Foi um destaque diferente, assim. E os músicos mesmo falaram, você dança muito bem, assim, você é muito cadenciado, né? Porque a dança do ventre, o corpo responde à música, né? Se a música tá fazendo... Vamos supor, né? Pra pessoas que não entendem nada, por exemplo, faz tum, 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 tum. Aí eu tenho que fazer com o meu quadril, com o ombro, o que for. E tem vários estilos dentro das danças árabes, assim. Então, muitas vezes, a gente também escola, né? Enfim, é um... Você esteve visitando algum desses países, até, pra ter um pouco mais... Pra estudar, não. Assim, eu fui na Jordânia, fui em Israel, e fui na Turquia ano passado, passeando, a turismo, mas, óbvio, sempre procurando alguma coisinha, né? Na Jordânia... Na Jordânia, não, porque eu fui só em Petra, não tive muito tempo, assim, de ficar. Mas, na Turquia, eu assisti uns shows de danças árabes, de dança ruim. Gostei muito, né? Sério? Sério, ruim demais. Aquela coisa, você vai ver a... o original... Não, eu danço melhor que árabe, eu danço melhor que muitas mulheres árabes, assim. Ah, que legal. É. Não é à toa que contrataram sempre você. É, eu tinha caixa... Eu tinha... Eu tava falando com o Roberto, eu tinha... Eu tinha agenda fechada pra 2024, assim. Muito... Caraca. É, muito... Bom, é porque você tinha o manager, né? Cuidando da HG. Tinha o manager também. E a comunicação entre as licenças, você fala um pouco? Inglês, né? Eles falam inglês. Eu falo oi, tudo bem? Meu nome é Nina, tal. Eu comecei a estudar, mas parei, assim, um pouquinho. Sahá. 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 O H tem que ter... Ah, sahá. 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 Canta um parabéns pra nós. Ah, não, para. Não, para. Canta aí, mulher. Ah, tá, para. Ah, canta isso aí. Vamos lá. Educação, né? Faz palmas também ou não? Salaheya, Iagami. Salaheya, Iagami. Salaheya, Iagami. Salaheya, Iagami. Tipo isso. É uma coisa interessante, porque... Salaheya. Salaheya, Iagami. Salaheya, Iagami. Salaheya, Iagami. Salaheya, Iagami. Esse é a Gabib, eu conheço. Tem muito que me esqueçam. Habib. Habib é querido. Habibi é meu querido. Quando tem o i no final, né? Bait. É a casa. Baiti. Minha casa. Sim. Então você fala, Habibi. É como se a gente fala... Eu falo um pouquinho também. É, pois é. Kibbi. Kibbi. No... Como é que chama? No... No mitiê seu aí, de carro, tem muitos árabes. Muitos. Tem, bastante árabes. Eu não vendo, né? Eu não vendo. É, mas tem muitos árabes. Tem bastante. Tem bastante árabes. Oficina, posto de gasolina, tudo árabe. É. Ou, inclusive, ontem me ligou. Os árabes, no caso, eles estão mais... Você fala donos, né? Donos, donos. Eles estão mais dentro do segmento mais caro mesmo, tá? Eu tô ligada. Esses carros de luxo aí, mais carão. Essas pegadas do Ferrari, do Lamborghini e tal. Eles têm, realmente, estavam na mão dessa turma aí. É. Foi uma... A vez que eu ganhei mais dinheiro, eu fui... Meu marido sempre acompanhava em quase todos os lugares também. Meu filho ia muito. Ele ia bem familiar. Ah, chama seu filho, sei o quê, aquela coisa toda. Eu tenho foto minha no backstage dando mamar e depois entrando dançando. É coisa... Legal. É bem legal. O prato que quebrar é Israel, né? Grego. Grego? Grego. O prato que quebrar é grego. E aquele que você pega o noivo, põe na cadeira e levanta ele. Ah, árabes geralmente fazem isso. É. Eu fui na festa de um amigo meu, de casamento, né? Aham. E aí rolou essa parada aí. A gente tinha que levar o cara... Ele sentou na cadeira e levantava. É, são muito, muito, muito fechidos. Rola uns tombos da hora, velho, assim. Tem uma dança que eu gosto muito, que é uma dança que eles fazem todos, geralmente, restaurante, casamento, chama Dabic, que é os homens dançam bastante. As mulheres também, mas é uma dança bem masculina, é bem bonito. Eu acho bem legal. É. Dabic. Tem Dabic, tem Zafa, tem Said, tem Halij, tem... Aí é o mais famoso, que é a dança do ventre, que geralmente é o que a povo conhece mais. E como é que eles falam o nome da dança? Qual dança? Eles chamam de dança do ventre? É, Hax... 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 Haxchark. 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 E a gente... Oriental... Oriental dance. Ok. Dance do ventre, que foi na França que começou esse negócio. Ah, do dance do ventre. Dance do ventre, é. Porque mexe com o ventre demais. E aí agora dá um pulo pra cá, que eu vou dar um spoiler rapidinho. Com mais de 25 anos de dando aula pra mulheres, escutando vários, vários, vários casos, né? E casos bonitos de mulheres que se encontraram dentro da dança do ventre, na parte realmente de autoestima, e principalmente na parte afetiva em casa, às vezes com o marido, se conhecerem melhor. A dança do ventre... Eu vou falar quase... Não vou falar milagre, porque a gente... É fisiológico, a gente faz com o corpo. Mas a dança do ventre, ela te promove coisas no tipo... Ela melhora a sua sexualidade em muito, muito mesmo, porque a gente tá trabalhando com a área pélvica, né? Do seu corpo por muito tempo. Ainda mais se você pratica por muitos anos... Betice, tem que começar a praticar, tem mais aí, doido? Tem. Claro, tem. A gente... Pélvia, pélvis... Uma loucura esse negócio. Mas, enfim... E através dessas histórias todas, de mulheres que se melhoraram, que melhoraram o relacionamento de casa, que os maridos começaram a falar... Ai, gente, o que é esse negócio aqui? Realmente, mulheres que não tinham prazer, começaram a ter prazer. Falando na parte anatômica da coisa, na parte da dança. E aí eu comecei a estudar sexologia. Ah, mais uma. É multiartista, né? É multiartista, sexologia. É uma enciclopédia. Eu vou pedir você de Barça. É, sexologia. Eu comecei... Tem pouco tempo, mas a gente tá estudando. A britânica. É, comecei a estudar sexologia. Ok. E desenvolver um estudo um pouquinho mais em relação à ginástica íntima, essas coisas todas. E eu tenho uma amiga, ela é doutora em sexualidade humana, e a gente tá desenvolvendo aí alguns assuntos pra falar mais pra frente. Você tinha que fazer um podcast. To be... Vamos ver. Vamos ver. To be... To be... Deixa pra lá. To be happy. To be happy. É, fechou. To be happy. É, pensa. Um dia você me traz aqui. Eu vou trazer... Vai vir eu e a doutora, nós vamos falar só de sexo. Beleza. Pode ser? Claro. Nós vamos falar sobre sexualidade. Não fazendo, tá ok. Não, a gente faz... A gente ensina pras pessoas fazerem em casa. Fazerem em casa, né? Vão, fechou. Quando a gente fala sobre isso agora... Ela é brasileira? Ela é brasileira. Maravilhosa. Ela é doutora em sexualidade humana e psicóloga. Quando a gente fala sobre sexualidade, voltando aqui rapidinho, as pessoas acham que vai ser um papo de boteco, então o que a gente vai falar? Vai falar sobre... Ah, sobre... A gente fala sobre tudo isso. Mas quem procura uma sexóloga, geralmente, tem problemas sexuais. Então a gente vai falar dos problemas sexuais. Sobre doença, sobre o celibato no casamento, sobre hipotência sexual, sobre mulheres que não sentem orgasmos. Enfim, são muitas coisas, né? E acaba que é um assunto muito sério. A gente pode brincar... Simulantes, brinquedos. Claro, brinquedinho em casa, coisa que a gente pode fazer. E a gente dá dicas, né? A gente dá muitas dicas. Vão, vão marcar. Vão marcar. Já gostou. Tô senti que já gostou. Sim, vai legal. É maravilhoso. Sim, é um assunto que... É maravilhoso. Não tem um tabu, né? Você tem que levar isso sem formação. Quanto mais a gente fala, mais as pessoas recebem formação. É igual o show do Caneta Azul. Ninguém assume que quer ir no show do Caneta Azul. Ah, eu vou. Manel Gomes, vindo aqui, eu tô na primeira fila. Ninguém assume. Ah, eu vou lá no Manuel ver o show dele. Mas no fundo, no fundo, tá doidinho pra ir, rapaz. Todo mundo se encontra lá. Manoel Gomes, eu vou. Todo mundo acaba se encontrando. Então essa questão do sexo, às vezes tem um tabu, né? A pessoa quer procurar ajuda. É, a gente já tá atendendo. A gente já tá atendendo. A doutora atende, eu passo pra ela e alguns conselhos, algumas dicas a gente já pode dar. Então aí, às vezes, a pessoa tem essa timidez, vamos dizer assim, de não querer se abrir e tal. Mas é importantíssimo. É uma profissão ligada à medicina. Muitas pessoas infelizes aí, tá? Muitas pessoas infelizes que precisam se conhecer mais e ter uma vida melhor, né? Pra você, pra si próprio e pra conjugar o namorado, solteiro, enfim. Logo, logo, vamos estar entrando aí. Vamos entrar aqui. Com o nosso To Be Happy. To Be Happy. Pra você... Eu tenho uma frase, mas não posso falar porque o horário não me permite. Pode mandar o que você quiser. É proibido para o menor de 18 centímetros. Ah, adoro. Mas agora, fechando com chave de ouro, viu como conectou a dança do ventre com a parte de escutar histórias realmente dessas mulheres e de ver, às vezes, o quanto elas são inibidas e depois a transformação que acontece. E aí, eu comecei a estudar realmente e eu sei que o mais importante, eu comecei a falar isso lá no comecinho, eu falei, eu sou uma pessoa que gosta de cuidar. E como eu preciso e gosto de cuidar e a arte não pode ser só minha, eu tenho que passar ela pra frente. É top. Agora, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Fale. A dança do ventre, né, ou essas outras danças que são similares aí, a mulher mais avantajada... Qualquer mulher. Não, eu pergunto porque lá na cultura deles pode ter um pouco dessa questão, eu acho que isso não é pra mim, eu não vou conseguir desempenhar a dança ou tal. Ah não, aí depende. Você tá dizendo nas mulheres árabes dançar? É. Depende, porque assim, tem muitos países mais conservadores, né, dentro da cultura árabe, são 22 países árabes e outros mais tranquilos. Então, algumas não dançam porque não podem. A minha professora no Brasil, por exemplo, Brigitte Baixa, uma dançarina maravilhosa, no começo ela não podia dançar. Ela dançava, mas não tinha que ser escondido, do pai, por exemplo, assim. Libanesa. E Líbano é um dos países mais... Entre eles, um dos países mais tranquilos. Mas tem essa... Eu tenho amigas aqui árabes que dançam também, mas tem alguns lugares que não. Quer ver uma cultura que... Eles não são árabes, são persas, mas é uma cultura bem, assim, bem mais fechada. Não preciso nem explicar muito por quê. O Irã. Quando a gente dançava pros iranianos, por exemplo, a gente tinha que ir toda coberta. Assim, claro, a gente dança de vestido, que chama baladi, né, que é um vestido mesmo. A gente dança de vestido, muitas vezes eu danço de vestido. E aí, quando a gente ia dançar para iraniano, o Mened falava, geralmente, assim, ó, festa... Aí eu falava, Egípcio, Líbano, de onde que é? Qual o país, né? Isso. A maioria é a mesma coisa, mas os iranianos são persas, não são árabes, mas são muçulmanos. Aí, geralmente, a gente dançava com a roupa, mas colocava outros adereços, assim, que cobria um pouco mais, entendeu? Mas, infelizmente, é cultura deles aí, né? A gente respeita. Muitas das mulheres querem dançar, dançam bastante entre a gente quando tá dançando, mas, assim, não pode, talvez, se apresentar, tal. Prefere, não. E aí, ficou na banda, essa banda, você ficou nela sendo convidada, né? Não, não, aí eles me convidaram... É tanta coisa, assim, porque vai ligando uma coisinha na outra. Essa banda me chamou por dois motivos. Primeiro, que eu canto, e segundo, que eu tenho expressão corporal. E essa banda era muito performática. Era uma banda que tinha duas baterias. Duas baterias? Duas baterias, DJ, e todo mundo que tocava era meio que multi-instrumentista. Ok. Então, vamos supor, eu fazia backing, eu dançava, né? Cantava, dançava ali, minha primeira experiência. É claro que amadora, essa amadora, assim, eu, né? Não era tão vivida na coisa da banda, assim. Mas dançava, tinha música que eu tocava guitarra, o guitarrista cantava, o vocalista ia pra bateria, tinha duelo de bateria. Era muito legal. O formato era muito, muito legal. Já viu o duelo do Phil Collins com o baterista da banda dele? Não lembro. Esse chave, legal. É, né? Do duelo de bateria dele. Aham. Isso num show dele. Uhum. E aí foi pra essa banda... Aí fiquei nessa banda, não lembro nem quanto tempo, assim, eu não sei, mas fiquei bastante tempo. E com essa banda foi massa, porque começou a me abrir outras oportunidades. Outras bandas começaram a ver, começaram a me chamar, etc. E a sorte que eu tive foi de começar, porque todo mundo pergunta assim, geralmente as pessoas vêm de barzinho, né? Sim. Eu nunca toquei em barzinho no Brasil. Eu faço hoje aqui, mas no Brasil eu nunca toquei. Porque eu já tocava em barzinho, eu falei, não, eu sempre tocava em show mesmo, show grande, calorada, lembra? Calorada da PUC, calorada da FMG, calorada... Muito show. Sete Lagoas demais, assim, muita... E essa primeira banda que você ficou um pouco mais de tempo, ela era uma banda mais capital, estadual ou nacional mesmo? Não, não, tudo ali em Belo Horizonte. Tá. Fazendo de 21 shows, 22 shows por mês, assim, na época. Era muito, hein? É bastante. 21, 22? É, mais ou menos, assim, nessa época. E tocava um pouco de tudo ou essa tinha um nicho específico? É pop, um pop, assim, pop soul, assim, sabe? Uma coisa meio James Brown, tocava... Como se fosse hoje, assim, Bruno Mars, uma coisa meio pop, mas com uma pegada soul. Era bem legal, bem legal. Os músicos muito bons. Cantando inglês. Cantando em inglês, um ou outro em português. Certo. Eu lembro que eu cantava Fernanda Abreu. Da Blitz? Fernanda Abreu, que era da Blitz. Aí depois ela tem uma carreira solo, né? Sim, sim. Eu lembro que eu cantava Fernanda Abreu. Eu cantava uma música do CC Music Factory. Eu não lembro muito mais, assim, o repertório. Mas foi minha primeira banda. Você curtia Fat Family? Muito. Gosto muito. Ali era bom, né? É, gosto bastante. Acho bem legal. É. Os irmãos, as vozes... Tem muito ali do lírico também, tem não? Não, de harmonia. Ali é um canto mais gospel, né? Uma coisa mais... Na orquestra, eles qualificam a voz por... Por região, por altura. É. No feminino, também a mesma coisa. Para todo mundo. Tipo, eu sou soprano. Soprano. É a voz mais alta, né? Mais aguda. Ok. Você tem soprano um, dois... Bariátrio? Não, barítono. Barítono. É, você tem soprano. A básica é soprano e contralto, mulher. E depois homem, baríto e baixo. Mas aí você tem primeiro soprano, segundo soprano, mezzo soprano, soprano dramático. Tem vários... Vai soprar assim lá naquele lugar, meu Deus. Tem várias conotações. Porém, basicamente é soprano, contralto, barítono e baixo. Da hora. É, assim, basicamente. Pavarotti era... Pavarotti é barítono. Ele é tenor. Tenor. Barítono, tenor. Esqueci do tenor, desculpa. Ok. Soprano, contralto, tenor e baixo. Tem o que é cego, qual é o... Bocelli. Bocelli também. Andrea Bocelli. Tá muito na Itália ali, né? Tudo, tudo tenor. Tudo Itália. Tudo italiano. Os famosos, os maiores, né? É, assim, os mais... Eu vou dizer que os mais populares também, né? Sim. É. O Pavarotti foi um bozeirão, né? É. Eu acho que realmente... Tem os três, que era o Pavarotti... Tinha um trio, né? Que eles faziam... Nossa, não vou lembrar também o nome agora, não. Era bom. São os três tenores, né? Isso, isso. E a Mulheres Maria Callas é até hoje, até uma das melhores cantoras líricas. A gente exporta bastante coisa boa também, sabe? É, eu já vi aí o... Mas eu tô fora da música clássica há muito tempo, assim. Muito, muito tempo. E aí, depois da banda dessa, que você fez a transição do livro pra lá, e aí partiu pra outra banda também? E daí foi acontecendo. Depois eu saí da Shebe. A Shebe meio que acabou, porque assim, cada um... O Roberto até sabe, o Geandola, o Labela é um dos melhores bateristas do Brasil, assim, considerado, é mundialmente famoso. Foi a primeira banda dele também. Então, depois a gente começou a migrar, assim. Eu fui pro... Se eu não me engano, depois da Shebe, eu fui pro DBC, que você não lembra, que foi a minha última banda que eu tava, que é uma banda de disco music, mais de 20 anos de banda, maravilhosa. Eu ia como espectadora, assim, como espectadora, né? Eu ia toda quinta dançar no Bar Nacional, que era ali na Andradas. Aonde começou a Skank? Isso, lembra? Skank, Drosófila, também J-Quest. Eu tocava muito com a J-Quest na minha banda. Ok. E aí... Tinha os circos também, né? Circos, em frente. Isso, Danésia. Pois é, a gente começou... Toquei muito ali naqueles lugares. Três Lobos. Três Lobos, toquei demais. E a gente, quando fala dessas... Véu da Noiva. Véu da... É Véu da Noiva, não é? Véu da Noiva, em Contagem, Eldorado. É, eu toquei lá, mas não é Véu da Noiva, não? É Véu da Noiva. O que é aquilo? Esqueci. É um negócio de noiva ali. Noiva do cowboy. Noiva do cowboy. Noiva do cowboy. É Véu da Noiva. Véu da Noiva, Cachoeira, Cachoeira, Cerro de Cipó. Cerro de Cipó. Isso. Exato. Véu da Noiva, Cachoeira, Cerro de Cipó. Eu já toquei... Se você imaginar, eu já toquei, assim, nesses lugares. Então, eu tocava com a Alain Alex lá no... Já ia falar Véu da Noiva, de novo. Na Noiva do cowboy, fora, né? Muito interior, que é muito festival da Jambuticaba, festival do milho, festival não sei do que. Festival... Sim. DbC, que ficava muito na... Três Lobos, Lapogê, o clube... O clube... A boate do Pique, que é ali na... Ah, é muito lugar. Divinópolis, que é a cidade... Divinópolis. Divinópolis. Inclusive, eu comentei, né? Ela tem uma banda, não tô lembrando o nome dela. Ó, gente, põe nos comentários aí. A banda lá de Divinópolis, muito famosa. É Lex Luthor. Lex Luthor. Eu acho que é Lex Luthor. Ok. É. É uma banda de baile bem famosa. O cara era gatão, não sei o quê. Essa gente ficava louca. Eu acho que era Lex Luthor. Na realidade, lá tinha mais de uma. Eu acho que o cara era dono de duas ou três. Mas foi uma que era mais famosa e tal. Mas a festa da cerveja em Divinópolis, loucura. Eu já devo ter. Eu não... Olha, Ricardo, eu vou tentar ser bem sincera. Eu não sei onde eu já toquei. É muito. É muito. Aí essa aí, nessa terceira etapa... E não tinha isso aqui, ó. Então a gente não... Sim. E aí... Eu tenho VHS, né? Eu te vi no jornal, te vi no C.A.O.N. Eu... Ok. E aí na terceira fase, esse já tava nesse... Isso já ganhando com música, né? Assim, eu saía... Nessa primeira banda já é paga, assim. Ganhando dinheiro já. E aí passou nesse sinal já rodando o Brasil mesmo. Aí, dessa banda, da Shebe, eu acredito que eu tive... Eu fui... Claro, eu fiz outras bandas também. Mas assim, eu acho que eu fui pro Jibis X depois. E aí, é. O Jibis X também é uma banda muito famosa. Só disco musical. Aí, o pulo do gato, né? A gente só cantava inglês. Porque quando eu cheguei aqui, as pessoas perguntavam muito. Os americanos falavam... Nossa, você fala muito bem inglês? Não sei o quê e tal. Aí eu falei... Vocês estão confundindo falar bem com pronúncia. Eu pronuncio o que eu sei falar talvez bem. Porque como eu cantava... Bom, desculpa. Começando no coral. O coral eu cantava em latim, alemão, russo, italiano. Muito. O coral foi uma escola maravilhosa. Mas na Jibis X eu cantava só inglês. Eu acho que tinha uma música em português só. Abra suas asas. Só. O resto era tudo em inglês. We are family. Né? Só disco music. Então, quando eu cheguei aqui, eu falava um pouco de inglês. Sim. E aí as pessoas só falavam, ah, você fala bem, fala bem. Eu enrolo bem. Você perde um pouco do acento, né? É, porque a gente tem que cantar bem, né? Tem que cantar legal. A gente vai cantar no Metropolitano. Eu fui abrir Vila de People. Então, assim, não é um show na esquina da minha casa. É um show. Show, eu acho. É um show, né? Então, enfim, a gente tem que fazer um negócio direito. A Gloria Gaynor. Essa turma dos anos 70, né? De disco music, a gente já tocou com bastante gente. O The Village é da YMCA? É, Vila de People. É. Young man. Né? Né? Bom demais. Macho, macho man? É. Macho, macho... Aham, muito bom. Legal. É. O... E você fez os outros projetos paralelos, o Léo Jaime também? O Léo Jaime aconteceu com o Dib6. O Léo Jaime veio, ele convidou o Dib6 para ser a banda dele. Ah. E aí, ele, quando ele vinha para... O Léo Jaime tem uma coisa maravilhosa. Ele é um ser, assim, realmente encantador. Ah, ele canta. Ele é maravilhoso. Ele escreve para a Globo, escreveu para o jornal, se não me engano. Então, se ele escreveu, sai de baixo. Ele é roteirista, né? Então, ele não teve na mídia como cantor muito tempo, né? Depois dos anos 80, 90. Mas ele sempre teve na mídia. Então, ele, quando foi para BH, ele usava a minha banda, né? Usava a banda para fazer show. E era muito legal, porque eu não... Assim, todas, todas, sem exceção às músicas do Léo Jaime, todas são sucesso. Todas. Então, vai fazer um show aqui, vamos supor, vamos dar um exemplo, aqui no House of Blues. Além de lotado, né? Todo mundo cantando todas as músicas. Sim, é muito bom. Muito legal, né? Ainda mais para essa turma nossa que está aí de 20 anos na América, né? É maravilhoso. A gente sempre fez... A gente traz o Léo Jaime, traz o Léo Jaime, faz um show para a gente que ele é sensacional. É. E para ir para o Rio, a gente ficava Belo Horizonte e Rio. Belo Horizonte e Rio. Isso. Eu fazia show. Fez algum outro artista mais anomado nesse sentido? Eu fiz... Eu cantei com a Lenha Lex, que é uma dupla que muita gente conhece. Mas é engraçado que nessa época eu saí, aí fez assim, ó. Vitor e Léo, Paula Fernandes, como o... Como é que fala? Aquele que canta igual o Zezé, gente? Que a gente chama de Edinho. O Eduardo Costa? Eduardo Costa. Isso. É, então todo mundo que trabalhava ali começou a ir para essas bandas maiores, né? Isso. Jota Quest, minha amiga foi para o Jota Quest. A minha... O Db6 virou a banda da Paula Fernandes, para você ter uma ideia. A Paula... Aham. Total. Não, foi o baterista, o Bianchi, foi o Márcio Monteiro, o guitarrista, que até hoje é produtor dela. Foram os três, eu acho que foram para a Paula. Aí tem o César Menotti Fabiano, que estourou aí também. E o César Menotti Fabiano. Então, todas as pessoas que tocam nessa galera são meus amigos. Isso. Então, quando vem para cá, quem está vindo? Ah, fulano, fulano, fulano. Então, eu vou encontrar, né? É, porque... Revê os amigos. Todo mundo. Mas aí eu vim para cá e não me arrependo hora nenhuma. Dá uma grana, né? Então, estamos aqui, né? Estamos aqui. Agora nós fomos para lá. Para lá. Né? Então, passou esse período todo. É muita história, é muita música. Sim, mas a gente está aqui para levar um pedacinho da vivência de vida, né? E tal. Mas chega um momento... Para quem achou que ia falar de rádio, hein? Pensa. Mas vai chegar lá. Aí chega um momento na vida que você toma a decisão de migrar, né? De sair. Por vários motivos. Vários motivos. Por vários. Eu, um motivo, ou que seja financeiro, ou que seja de segurança, né? Ou que seja de buscar um sonho, a realização de uma carreira, tem muita coisa. Tem muita coisa. E aí a Nina, aos 29, Nina? 29. Eu também vim para cá com 29. Sério? Olha aí, legal. É. 2001. Mesma idade que você. Eu vim em 99. O prédio já tinha... Que mês que você veio? Eu vim em outubro. Foi no acidente do Dr. Edicentro. Minha passagem era o dia 14 de setembro. E aí... 11 de setembro. E eu tinha um ensaio de manhã, no dia 11. Então eu acordei com aquela bagunça toda, olhei assim. Primeiro a gente não sabe o que está acontecendo. E depois, bom, aí eu fui ensaiar e tal. E com a Alain e a Lex, era dupla setembro. Aí eles falaram, nossa, não é possível que você vai. Não é possível, dia 14. Só que dia 14 eles fecharam tudo, realmente não tinha como não vir. Aí eu vim em outubro. Isso. É. Eu trabalhava lá. Onde? No World Trade Center. No World Trade Center. Estava indo para o prédio. Não. Para. Tem um podcast, chama To Be Podcast. Já ouvi falar. Vai lá no YouTube e assiste o primeiro capítulo dele. O primeiro capítulo. Tem um camarada lá doido, cara. O cara largou o serviço de concessionário para virar engraxate. Que é mais rosquinho no Dunk. Que é mais rosquinho no Dunk. Como assim, gente? Desse jeito. Sério? É. Foi para Nova York fazer isso? Bom, custou dois bigodudos. Hã? Se não é os bigodudos, ele não engraxava sapato. Sério? Essa história é boa, hein? Mas engraxate em Nova York dá dinheiro. É, agora a gente sabe, né? É, agora a gente sabe. O que é um engraxate no Brasil? Um engraxate nem tem mais. Tem? É um indigente? É, não tem mais. Não estou dizendo isso para desmerecer de forma nenhuma produção. Não, mas estou dizendo assim, não tem um valor, né? Um reconhecimento. E Nova York é outra pegada. Nova York é outra pegada. Falando de Nova York, a gente não chegou ainda? Você está chegando em outubro? Sim. Essa questão da música, né? De estar aí no sangue mesmo? Nova York não foi, de repente, uma opção, tipo, ah, eu vou para Nova York, não? Não pensei. Não? Não, sabe por quê? Assim, pensei. Quer dizer, eu fui até toquei em Nova York, já fui em Nova York dançar, já fiz várias coisas em Nova York. Que é muito. Uma brother da vida. É. Que não é o cemunheiro, né? Sim, sim. Você fala de música, todos os musicais, né? Sim, muita gente que morava aqui em Boston, está em Nova York, assim, músico também, vem aqui. Enfim, já fiz show, bastante show em Nova York, bastante coisa legal. Mas morar eu vim porque é conveniência, a gente sempre é conveniência. Meu primo morava aqui em Ulster e eu vim diretamente para Ulster. É que está em Ulster. Sim. E aí começa a vida na América? Vida na América, aprender a andar, aprender a falar, aprender a saber onde que eu estou. Sim, beber, né? Oncotô, oncotô. Oncotô, oncotô. Aquela coisa toda. Então, a primeira semana eu fui comprar um carro, Marlboro, que não existe mais o local. E aí fui comprar um carro, eu acho que ele foi com a minha cara, e aí já me contratou como secretária. Já fez a barba, o cabelo. Foi com a minha cara, entendeu? Aí me contratou como secretária, brincadeira, eu chamo ele de Seu Eli, gosto muito dele, Seu Eli. Me contratou. Então, ou seja, eu fui comprar um carro, me contratou, pagava mal, tá, Seu Eli? Pagava mal pra caramba, mas tudo bem. Mas virou vendedora também? Vendi, eu rapava carro, ultrassonava carro, fazia tudo. Fazia a RMV naqueles documentos, atendi, não sabia com a moeda que era de 25, fechar a caixa, né? Mas não foi então pra limpeza de casa, não? Não, não fui. Fui pra, comecei como secretária. Tá. Aí foi ficando aí na dilazinha, duas semaninhas. Não, não, assim, eu trabalhei mais. Mas assim, na segunda semana, um dos meus clientes falou assim, ah, não sei por que que ele falou de música, não lembro o que que foi. Aí que ele falou, você tem uma banda e tá precisando de cantora. Eu falei, opa... Mas antes disso, minto. Eu estava almoçando ali na Main Street de Málvaro. E uma menina falando, ah, que eu sou produtora? E eu assim, né? Música, 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 música. Aí, era um lugar que chamava Espetos, lá em Hudson. Antigo pra caramba. Ok. E aí eu falei com ela assim, ah, você, desculpa, né? Depois que ela terminou de falar, você é produtora, eu sou cantora, não sei o quê. Ela falou assim, ah, eu queria cantar em algum lugar. Ela falou assim, você é de onde? Eu sou de Belo Horizonte. Ela falou, com quem você canta? Ah, eu cantava com a Lain Lek. Ela falou, não, não. Só marcar a data. Tipo assim, eu falei com quem ia cantar, eu falei, não, não, não precisa nem... Já deu seu currículo. Ela falou, tá, só que dia que você quer cantar. Aí foi onde eu cantei a primeira vez, no Espetos, lá em Rádio, há muito tempo atrás. Aí fez noite, né, Barzinho? É, violão e voz. Comecei a fazer um ambiente completamente diferente pra mim. Eu sou cantora de palco, né? Assim, uma coisa muito... Apresentações, né? É, muito louco, mas foi legal. O Barzinho tem uma outra qualidade, depois a gente entra nele. E aí, um rapaz que estava lá no meu trabalho, falou assim, tem uma banda que estava precisando de cantora. E aí, me apresentou a pessoa, tal, e aí eu fui cantar, fui fazer meio que um teste nessa banda e fiquei. Foi a minha primeira banda aqui. Eu tive um cliente... Dez pessoas. Eu tive um cliente que ele era funcionário da banda, eles pagavam no P-Stab, contra-cheque, tudo. Aqui em Boston. Tem, tem que pagar. Eu dou W-2 de concert, tudo que eu faço. Eu faço muito o Festival da Independência de Boston, né? Ok. Você tem que dar, associar, tudo. É, mas assim, eu falei, pô, cara, tem uma banda mesmo aqui em Boston. É, tem várias bandas que você contrata. Você é banda de baile, de banda de casamento, banda de, né, enfim... Não, era banda de show mesmo. De contrata. De ir lá pro Lidlá e apresentar uma noite, lá um show. Carteira assinada, tudo direitinho. Tudo, tudo. É, tudo. Nós temos uma amiga nossa também, que foi dançarina um tempão também, nessa mesma banda, se eu não estiver enganado. Vai ver que você era vocalista da banda. Qual era o nome da banda? Minha banda chamou a banda Musa. Foi a primeira banda que eu tive aqui. Não tinha dançarina, não. Não, não era Musa, não. Era outra. Não, não tinha dançarina, não. E aí começou, então, a gente... Aí já chegou... Já cheguei com, acho que duas, duas, três semanas no máximo. Fui pra essa banda. E era a banda Mel, lá de Salvador, que tinha os integrantes aqui. Tava tudo... Muita gente, muita gente da Bahia. E aí... Janete Jackson e... Acho que já se era, não sei se estava aqui, mas já... Foi os fundadores da banda Mel mesmo. Certo. E aí era uma banda de... Só tinha baiano, né? E aí eu fui cantar. Fui cantar com eles. Fiquei cantando um ano. E também foi uma experiência maravilhosa. Fiz amigos até hoje maravilhosos. E eu gosto muito de Axé, né? Eu gosto muito de Axé Music. Aqui no Brasil eu fazia trio elétrico. Lembra de Banda Mole? Banda Mole é quando... Começou lá em 1960, que os homens vestiam de mulher e saiam pra tocar. Ah, tá. Aí depois Banda Mole virou 500 mil pessoas. Isso. 10 trio elétrico, né? Exato. Então eu gosto de trio. Eu gosto muito de muita gente. Assim, quanto mais gente pra mim, eu fico mais confortável, vamos dizer assim. Isso. Então cantar na banda de Axé foi bem legal. Apesar dos... Como é? Como se diz? A forma de trabalhar era um pouco diferente, mas foi muito legal. Fiz amigos maravilhosos. Fiquei um ano e depois saí fora. É. E aí sempre seguindo esse caminho de música ali? Sempre na música. E acontece que... Quando eu comecei com a música, eu trabalhava 12 horas por dia, de segunda a sábado. Muitas horas, assim, no dealer. E cantava de quinta ou então de sexta a domingo. Eu dormia muito pouco. Ficava muito cansada. E aí eu migrei do dealer pra babá. Porque eu falei, não aguento mais trabalhar 12 horas e ainda cantar. Saí lá de Hayannes, lá na Branca. Cheguei aqui às três horas da manhã, acordar às seis. Dirigi de Ustra até Málboro. Hayannes? Lembra? Sabe Hayannes? Toquei muito lá no Kendricks. Ah, não. Eu pensei que você estava falando de Hayannes mesmo aqui no Cape. Hayannes aqui no Cape. É mesmo? Eu cantava direto. De Ustra pra Hayannes? De Ustra pra Hayannes. Uau. Já fiz três shows num dia só. Caraca. Três. Copa do Mundo, assim, um aqui, não sei aonde, outro em Hayannes. Uau. Outro dia, como é que você trabalha? 12 horas. Puxado. É puxado. Aí foi ser Nana. Aí fui, aí também... A Nina foi ser Nana. 16 anos fazendo babá. Amo de paixão. É. Aí fiquei de babá até agora, sei lá, seis anos atrás. Amo, assim, amo, 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 amo. Tenho contato com a minha primeira família, vejo minha criança de 22 anos hoje. Ah, eu sou apaixonada, sou suspeita. Então, a... E a música é no caminho. É. Já estava dando aula de dança também. É. Olha só, começou tudo no primeiro ano. Legal, legal que pelo menos você conseguiu... Não é fácil, né? Se você chegar do Brasil aqui como imigrante e tal... Não é fácil. Você já entrar num ritmo muito próximo do que você fazia no Brasil. Muito próximo do que eu fazia, é. É difícil isso. É, eu falo que a arte, ela te proporciona coisas que talvez algumas pessoas não conseguiriam, porque, enfim, são habilidades diferentes. Então, como eu tenho algumas habilidades, não só a música, eu consegui realmente trabalhar de uma forma que eu trabalhava, trabalhei o tempo inteiro durante a semana, sempre, sempre, sempre. Porém, a arte também estava presente. Então, foi muito legal isso para mim. É, certo. Muito prazeroso, né? Com certeza, sem dúvida. Eu preciso ter ideia. Para me voltar de novo na profissão que eu tenho de vida, né? Foi uns três para quatro anos de Estados Unidos para passar essa fase. Para começar justamente a se adaptar de novo e tal. Até eu conseguir, de fato, voltar à profissão original, no caso. Verdade. E a rádio, ela entra quando na sua vida? Nossa, a rádio entra agora. 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 Você fez Sérgio, né? Eu já fiz rádio dando entrevistas, bastante, né? No Brasil, muitas rádios, televisão, etc. Como artista. Como artista. Isso. Aqui, eu comecei... Antes do Sérgio, a história é a seguinte. O Leandrinho tem dez anos de insuperável. Quando ele montou o insuperável, talvez uns anos, oito anos atrás, ele me chamou para fazer. Eu te vendi o carro? Não. Não, né? Não. Foi um desses que trabalhou com o Sérgio, eu acho. Não. É o que eu estava em dúvida. Não, não. Aí você começou com o Leandrinho... Não, não. Eu falei, eu não quero, não vou fazer. Porque ele falou assim, não, mas você... Por quê? Porque as pessoas acham que eu sei fazer tudo, né? Ok. Cozinhar, acho bacana, cantar... Não é assim, não é bem assim. Não, você comunica bem, você tá... Faz rádio. Eu falei, não, Leandrinho, eu não sou radialista. Não é, não. Agora, não. E aí, realmente, não aceitei, né? Agora, não quero. E aí, pulo, eu fui dar uma entrevista para a Mara. Mara Rúbia. Sim. Beijo, Mara. Fui dar uma entrevista para ela na 650. Ok. E aí, lá na 650, eu falei, nossa, como é que você consegue fazer esse tanto de coisa? E ela toda, assim, meio desorientada, telefone, não sei o quê. Aí, ela falou, ah, pois é, eu tô precisando de ajuda. Eu falei, se você quiser, eu te ajudo, sei lá, no sábado, não lembro, assim. Aí, comecei a ajudar a Mara um pouquinho e ali comecei a pegar gosto da coisa de... Interagir. Interagir na rádio. Ah. Mas também, aí, depois eu não lembro quando o Leandrinho me chamou, quando era superável, só ele que fazia, né? Ele, eu fui, fiquei lá uns, sei lá, talvez seis meses fazendo esse programa que eu faço hoje, né? Porque mudei, tem um mês que eu tô fazendo programa sozinha. Mas fiquei um pouquinho, saí. E aí, o Sérgio, depois, 2019, o Sérgio me... Eu não conheci o Sérgio. Não conheci o Sérgio. Me chamou, me ligou e falou, eu queria, né, queria te fazer uma proposta, conversar com você. Aí, sentei com ele, conversei e aí fui fazer o Vem Viver com ele, ao meio-dia, nas 650. Isso. E aí, também, aí, o que que é o trabalho? O programa? Ah, é política e tal. Eu falei, gente, não tem nada a ver comigo e tal. Mas ele tinha me escutado lá no Leandrinho e falou, mas você tem uma improvisação muito boa, você, tal, tal, tal. E a gente não sabia que o Sérgio é músico profissional. É. Né? O Sérgio é músico profissional também, bom músico. Já foi entrevistado aqui. É, ele é bom músico. Sérgio Rezende. É, ele é massa, eu gosto do Sérgio. E aí, enfim, aí eu falei, tá bom, eu vou fazer uma viagem, quando eu voltar a gente começa. Aí eu comecei dia 1º de abril de 2019 com o Sérgio e parei ano passado. Ficou três anos. É, três anos, basicamente. Aprendi bastante, é, um assunto que eu gostava muito também, a gente falar de sobre política, sobre imigração, essas coisas todas. E aí, saí, ano passado, ano retrasado, nem lembro, eu acho. Ano passado, ano passado. Antes de julho, no verão do ano passado. Mas aí o Leandrinho falou, não, você não pode sair da rádio de jeito nenhum. Ele falou, não, vem fazer um programa comigo. É, nisso aí o Sérgio já estava lá no insuperável, né? Isso, todo mundo já estava no insuperável. Isso, eu já tinha migrado para insuperável. E aí eu fiquei, ano passado eu fiquei meio reclusa, assim, sem fazer muita coisa. Mas eu continuei com o Sérgio um pouquinho. Não, o Sérgio foi esse ano, gente, eu estou perdida. Não, ano passado, nós estamos em março. Começamos em março. É, ano passado. É, aí parei com o Sérgio. Aí fui para o Leandrinho fazer os insuportáveis com ele das quatro às seis da tarde. E foi sensacional, aquilo é maravilhoso. Bom, aí entrou na sua vibe, né? É, e aí começou, saí da política, saí uma coisa mais séria, fui para uma coisa mais humor, mais com humor. Eu sou um pouco, tenho um pouco de sarcasmo envolvido nisso, tem, né? E aí o Leandrinho fica brincando comigo, me contratou por causa da minha inteligência. Mas enfim, foi falando, porque a sua estirada é boa, etc. E a gente está muito certa. Mas falando na sua inteligência. Aham. Não, na minha inteligência. Então, e aí? Arrumou um cobertor de orelha? Nossa, fui casada há 13 anos. Sim. Fui casada com o Chris, com o pai do meu filho, com o Eric. Ok. E foi logo no início aí? Foi logo no início. Mas eu não sou dessa coisa de ficar muito assim passeando não, sabe? Um beijo na boca, eu quero ficar. Bora. É, quero. É assim mesmo. Sou meio assim. Já canta a música ali. Na seriana, né? Essa coisa, enfim. Mas comecei, conheci o Chris em 2001. No final de 2001, em dezembro de 2001. Aí, teve um... Bom, ele me conheceu. Ele não é bobo nada, né? É, né? Não. Ele era amigo do cara da Dila. Não, isso aí. Ele era don do junkyard, que vendia para a Dila. Ah, viu? É, tinha, tinha, tá vendo? Junkyard. Robertão, viu lá, né? Junkyard, tal. O cara lá do Dila. É, então ele foi... Inteligência. Inteligência. Tô sacando, tô sacando como é que funciona aí o negócio. Mas presta atenção no seu serviço. Nessa daí ficou 13 anos ali. Ficamos, bacana demais. Enfim, ele conheceu ele ali no Dila. E aí, foi tão engraçado. Aí a gente começou, né? Sair e tal. Ah, vamos aqui, vamos não sei o quê. Eu te levo em casa e busco. Uma coisa meio... Namorico, né? Isso. Uma pessoa muito bacana, sensacional. E aí, eu, na época, eu tinha um pouco de... Não era vergonha, mas eu falei, nossa, cara, eu sou cantora. Eu falei, como é que eu vou falar com ele que sou cantora, não sei o quê e tal. Porque eu, no Dila, era calça jeans, camiseta, no palco era uma outra coisa. E aí, a primeira vez que ele me viu, realmente, ele ficou um pouco assustado, assim. Ele falou, meu Deus, tipo assim, uau, né? É ruim. Ficou meio parado, assim. É igual funcionário de Dunkin' Donuts. Por quê? A Adri trabalhou em Dunkin', eu também trabalhei na época da Rosquinha. É tipo isso, né? Não, você chega lá, é um uniforme, bege. Na hora que vai buscar a noite pra sair. Com o cabelo preso, porque não pode cair nos cafés. Ah, não pode ter maquiagem, pode ter nada. Entendeu? É, é aquilo ali. Aí, você vai numa noite aí, pra um show qualquer, quando você chega, a pessoa passa, assim, do seu lado, você para e olha, e fala assim, da onde saiu isso? Mas sabe uma coisa interessante? Olha só como é. Bom, primeiro que naquela época eu tava mais gatinha, né? Pensa, tava bacana. Era bem inteligente, né? Era muito inteligente. Hoje eu tô inteligente, plus, mas assim, eu era bem inteligente. Mas brincando, o que ele que atraiu no Chris, porque eu sou extremamente natural. Hoje ainda passei alguma coisa e tal, mas assim, ele falou, você é muito normal, né? Assim, você não tem, você não maquiou, não tinha maquiagem, etc. Então, é muito normal. E a educação, ele falou, você era muito educada. E aí, né, com a coisa de, eu trabalhei no Unibanco, trabalhando com excelência. Então, eu falei, ah, hi, can I help you, so can you have a, you know, have a seat, do you want a cup of coffee? Who talks like this, né? Quem conversa assim? E aí, enfim, aí atraiu isso, naturalidade e tal. Enfim, aí foram 13 anos de relacionamento, um filho maravilhoso, lindo. Meu nome? Eric. Quantos anos? Vai fazer 18 esse mês. 18 anos, hein? 18 esse mês. Boa, né? Então, é, hockey player, tá graduando esse ano. O nosso tá com 24. É. 25 agora em abril. Maravilhoso. 25 de abril. É. A Luana, 29. Então, quanto, gente? E a Bruninha, 3. E a Rose, tá aqui debaixo. É, aí foi nesse percurso, aí a dança entrou também no primeiro ano já aqui. E foi, aí o que vai, a gente vai fazendo assim, bom, tirou o dealer, porque tava cansado demais e não era muito a minha pegada. Aí veio babá. Fiquei babá, fiquei babá muito tempo, gosto muito, sempre realmente. Você não era daquela babá no início que chegava pra criança, né? Ah. E olha pra criança e fala, now I'm gonna put you to sleep. Não, 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 não. Não? Não. Tem até horinha de dormir, de fazer o nap, né? É, porque tem uma babá. Não, porque assim, gente. O menino abriu a boca e começou a gritar, mas gritava. Eu falei, não, só falei que ia pôr pra dormir e o menino vai ficar assim. Deus é mais. Não, não. É? Nossa senhora. É a tal da tradução, é, no pé da letra, né? Aham, put them to sleep. A tia agora vai te colocar pra dormir, né? Aham, aham. No Brasil português, normal, tranquilo. Pegar mais água. Agora aqui, rapaz, na América, você falar com alguém pra dormir, você vai matar a pessoa. Não, eu fiquei tão, eu me dei tão bem, assim, graças a Deus, é, o amor que a gente tem pra duas coisas que eu já fiz aqui nos Estados Unidos que não tem como você fazer se você não gostar. Você pode fazer, mas vai se fazer muito mal, que é cuidar de alguém, né? Cuidar de criança, cuidar de idosos. Eu sou cuidadora por natureza. Então, assim, não tem como você fazer sem não gostar, né? E eu tenho uma, vamos dizer, uma forma de educar. Vou aprendendo muito com as crianças. As crianças vão te dando uma, como que você, cada família de um jeito, cada criação de um jeito, cada educação. A educação é única, mas assim, cada família tem uma forma, né? E acaba que você educa os pais também. Enfim, eu tenho, eu tenho chave da casa de uma família até hoje, que o que o criança deve ter com 14 anos já. Legal. Então, assim, pra você ver... Então, você não tinha um day care, né? Não, não, era babá. Eu trabalhava com babá e também agência, agenciada, on call, né? Porque, às vezes, quando eu falava, porque é legal isso do babá. Eu fiquei muito tempo, porque, primeiro, eu consegui criar o Eric com flexibilidade. Sim. Porque você tá numa empresa X, você não tem, você não pode levar a criança, etc e tal. Então, eu consegui criar o Eric com flexibilidade. Podia levá-lo em alguns lugares, a maioria dos lugares eu podia ir comigo. E o Eric é uma criança muito tranquila também, sempre foi. Então, era bem bacana. E, então, foi bom demais. O salário é um salário razoável, né? E um trabalho que, realmente, eu gosto muito. Ao final de semana, tinha que estar trabalhando... Alguns. Na Air Out, né? Às vezes, os pais querem pra... Sair. É, já levei pra dormir na minha casa, já dormi na casa da pessoa. Sim. É, é filho o dia inteiro. Um aqui, outro no carrinho. Já cuidei de quatro, de quatro, uma família de quatro crianças, dois gêmeos. Não chegou a um ponto de virar de uma governanta, alguma coisa assim, nesse sentido? Não, não. Não, né? Já pensei, assim, quando eu tava quase saindo, umas agências assim que... Organização de casa. É, já pensei também, dar um trabalho, dar um dinheiro bom. Sim. Mas, não. Cuidar as finanças, pagar as contas da casa. Não, não. Eu fiquei 16 anos, assim, como babá. E aí, esses últimos, acho que seis anos atrás, eu decidi que não ia mais trabalhar com babá. Porque já deu, assim, né? Sim. Trabalhei, meu filho tá criado, tá tudo certo. E eu queria já explorar outras coisas, voltar pra parte de comunicação. Aí entra a rádio. Enfim, vai migrando, né? E nessa brincadeira toda aí, desse tempo seu todinho, em nenhum momento, ou, é, óbvio que tem que ser uma coisa também que parte por querer e por gostar, no caso. Nunca escreveu música, não? Já escrevi algumas coisas. Sim. Já escrevia mais. Já escrevi. Uma música no meu CD, tem uma participação minha também. Meu CD foi gravado muito rápido, porque foi pedido pela gravadora na época. No Brasil ou aqui? No Brasil. Ok. É, no Brasil. E, enfim, tem a participação. Escrevia mais. Hoje, hoje, eu já tenho muito tempo que eu escrevi. E era autoral, totalmente autoral? Totalmente autoral. Ok. É, totalmente autoral. Alguém gravou alguma música sua? Como assim alguém? Algum outro artista? Não, não, não. Autoral, sim. São compositores de BH que deram as músicas e eu gravei. Mas não era música escrita por você? Não, só uma que tem uma participação minha. Entendi. Na letra que você fala. Na letra, na letra, é. O CD foi em 2007. Yeah. E esse CD vai e volta? Não, esse CD ficou guardado no basement. Assim, essa é uma outra parte, né? Tem que colocar ele pra fora. Ele ficou no Brasil muitos anos. Ele foi... Eu gravei pela Universal Music. Universal, né? Universal Music. Então, ele foi distribuído no Brasil. Eu lembro que as pessoas mandavam, assim, tipo, ir numa loja, no mall, aí achavam você. Ah, que eu achei você. O vídeo ficou entre os dez, não sei das quantas. Eu não lembro mais nada. Você fez videoclipe, então? Fiz. E aí, a ideia, na verdade, não era nem ideia. Foi fato. Eu voltei pro Brasil em 2009 justamente pra fazer divulgação do trabalho, do CD, etc. Do mesmo material. É, do mesmo material que eu gravei em 2007. E aí, mudei. Mandei navio, mandei container, blá, blá, blá. E aí, começou a casa meio que desabar, né? O marido falou, não vou, não. Não vou mais. E aí, eu falei, mas como assim não vem mais? No final do segundo tempo, tu fala que não vem mais, aí, aí, o que eu faço, né? Mas você tava indo definitivo pra lá? Tava indo definitivo. Porque... Isso foi pouco tempo que... Foi pouco tempo que os Estados Unidos, então, não? 2001 até 2009, sim. É. É, oito anos. E ele, ok. Nove anos. Não, porque chegou um ponto do relacionamento que eu falei, a gente chegou e eu falei, olha, vai chegar uma hora, se depender de como for minha carreira, o lance da Universal foi muito inesperado, assim. Eu fiz, não sei se foi uma música ou duas que eu fiz, eles gostaram e pediram pra gravar um CD inteiro. Aí, eu tive que gravar o CD, muito rápido o CD. E aí, fui gravar e aí, depois, ok, como é que grava um CD no Brasil e mora nos Estados Unidos, né? Como é que... E aí, ok, vamos para o Brasil? Vamos. Aí, a ideia era ir com o meu ex-marido, no caso, com o Chris. E aí, bom, se eu viajar, se eu precisar, né, fazer alguma coisa com a música, enquanto eu estou fazendo alguma coisa com a música, ele está com o Eric. O Eric tem alguém, porque eu não ia levar meu filho e deixar, nem como, não deixo. Meu cachorro e filho é condono, entendeu? Isso. Então, eu falei, sozinha não vou. Eu sempre tive essa consciência, assim, sabe? De... É... Que não é errado. Tem muitas cantoras que têm que deixar os filhos em casa mesmo e trabalhar, etc. Mas era uma coisa que eu pus pra mim. Se o meu filho ficar sozinho, eu não vou, né? Então, e o Chris, de última hora, ele decidiu não ir. Literalmente, de última hora. Eu já estava no Brasil, já estava tudo lá. Você já tinha ido, então, para o Brasil. Estava a mudança toda lá. Não vou mais. Aí, eu falei, ok. E aí, o que é que eu faço, né? Voltar. Em uma semana, eu tive que vender tudo de novo. Meu Deus do céu. Ai, nem me fale. É, eu vendi o apartamento... Não vendi o meu apartamento, mas, assim, tudo que estava dentro do apartamento, né? E a mobília, né? Tudo. Carro, tudo, tudo. E voltar. Loucura, não é? É, loucura. Ah, reiou as calças mesmo. Tipo, pagou pau. Nossa. Porque a gente tinha ido olhar uma pousada na Bahia. A gente foi pra pousada. A gente ia arrendar essa pousada. Porque a gente olhou o território todo. Já estava com documento? Estava com tudo. Estava com tudo. Tudo certinho. E aí, a gente foi pra lá, pra ficar lá. Por quê? Por quê desse lugar? Primeiro que Arraial da Ajuda é um lugar maravilhoso. E, segundo, tem muito gringo. Então, ele não ia ficar assim, sabe? Ele diz, ah, só tem eu aqui. Tem, mas só tem muito europeu, né? Italiano e tal. Chegamos a olhar a escolinha pro Eric. Então, a gente ia arrendar a pousada, ficar na pousada, trabalhar ali. Um sonho, meio que sonho de todo mundo. Morar na praia, né? Isso. E eu, óbvio, trabalhar com música. Porque a música, se ela pega no ritmo, ela é 20, 30 shows, 25 shows por mês. Exatamente. E aí, tem shows que você pode levar à família, tem shows que não, tem shows que é uma rádio, tem shows que é uma... Não foi. Caraca. Não foi. Aí, vem pro Estados Unidos de novo. Trocar a fralda de novo. Segunda etapa. Até o término do casamento, foi mais quanto tempo? 2013. Então, passou os quatro anos. 2012, 2013, é. Mas foi um casamento muito bacana, assim, sabe, um casamento bacana, um carinho muito grande, pai do meu filho, um pai super bom, não tem essa coisa de, sabe, tipo, nossa, não sei o que, não, 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 tranquilo demais. É uma pessoa que tem honra, muito bacana ele. Maravilha, top demais. E eu sempre diria que esse projeto... Viva os dois maridos. Você me diria que esse projeto tá na gavetinha ali, esperando a hora de abrir? Não, esse projeto não, assim, porque esse CD foi feito pro Brasil, né, apesar que quando as pessoas escutam, gostam muito, tem gente até que fica querendo, mas eu não tô afim de ir pra estrada mais. Não, não tô. É difícil um projeto desse, você converter ele pro inglês, por exemplo? Tentei fazer algumas coisas, assim, em inglês, né, nem que tentei, assim, na verdade eu só fiz, mas nunca trabalhei aqui. Aqui o que eu faço trabalhando com, aqui, hobby, eu considero a música aqui hobby, né, claro que é um part-time. Agora, já tem um tempão que eu não canto, porque eu parei de cantar, porque a dança me dá cinco vezes mais dinheiro que a música. Então, eu falei, não, pra que que eu vou cantar duas horas se eu danço 20 minutos e ganho triplo? Ok. A gente entra nesse, com essa parte maravilhosa, tá, da dança. Enfim, a música é um hobby. Aí eu tenho muito tempo que eu não canto, todas essas pessoas que ficam aqui, ficam querendo que eu canto, o Hilton do Oliveira, me ligue, pelo amor, vem cantar, não sei o que, me canta, canta. Eu falei, daqui a pouco eu volto, porque é hobby mesmo, assim. Então, não é a minha prioridade, nesse momento, voltar a cantar. Tô cantando, tem um show sábado, vou fazer uma participação especial, cantei no Tropical outro dia, tem uma festa em junho. As pessoas me chamam muito, mas eu vou quando realmente me convém, quando eu tô afim, assim, sabe? É, não fica aquela obrigação. Não, não. É, eu tinha um conhecido, né, que... espetáculo na cozinha. Mas, na loucura, cozinhava demais da conta. Uhum. Cara, abre um restaurante pra você, eu falo, não, de jeito nenhum. Uhum. Isso aqui eu faço por gosto. Por gosto. Você vai pegar a coisa que eu curto, que é com gosto, pra mim, ter que tirar o meu sustento disso, não vai funcionar. Não vai. Então, eu tenho que pôr para a área. E aqui eu já cantei demais também, tudo que você imaginar de local, porque quando eu saí dessa banda brasileira, que eu cantava muito pra brasileira no começo, quando eu cheguei, Clube Lido, Rocks, Downtown Boston, não sei aonde, eu saí e fui pra povo gringo. E aí comecei a tocar às sete horas da manhã, fiz um projeto de todas as... Todas, não vou falar todas, mas fiz um projeto nas escolas de Massachusetts, todas, do Kindergarten High School, ensinando música brasileira. Sério? Olha que legal. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Maravilhoso. Então, era assim, sete e meia da manhã, oito horas da manhã, sentava os menininhos de Kindergarten, quinta série, a gente fazia demonstração de música, trazia, colocava no palco, e a gente ensinava maracatu, samba, capoeira, um monte de coisa, né? Sim. Com o Marcos, que é um parceiro meu lá da Berklee, que não tá na Berklee mais, mas assim, ele tem um grupo maravilhoso de percussão que chama Grooversity. E até hoje, 20 anos de amizade, 20 anos que a gente trabalha junto, assim. Capoeira. Não, não, ele não, ele é músico mesmo. A gente ensinava, assim, alguns ritmos nas escolas, né? A gente mostrava o que que era. Ah, a gente falava assim, ah, esse aqui é um instrumento assim, a gente contava um pouco a história, e aí mostrava, demonstrava. E o projeto era o projeto do estádio de Massachusetts ou do governo brasileiro? Do Massachusetts. Ok. É, Massachusetts. E tinha de outras culturas também? Bom, no dia que a gente fazia era só a gente, mas eu já toquei em várias faculdades, já toquei na MIT, várias escolas, eu não sei nem onde mais, já toquei, realmente a gente não dá pra saber, sabe? É muita coisa. Na Yale, no Canerica, é muitas faculdades, que tem os festivais internacionais das faculdades. Ok. Então, assim, geralmente tem, vamos supor, ali a Mesa da França, não sei o que e tal. Eu lembro que a MIT é o único, tem dois dias, porque o Brasil precisa de um dia só pro Brasil. É mesmo? Porque é muita gente, sim. Eu lembro desse. Que legal. Então, assim, o auditório, aí tem feijoada, tal, e aí a banda tocava. Às vezes tem pós-graduação, estão graduando de um ano de curso, de pós-graduação de alguma coisa, enfim. Aí tem uma festinha, a gente já tocava, é muito show. Já toquei no Museu de Fine Arts, que é um dos museus mais bonitos também que existe. Já toquei no centro de Boston Common. Saí dessa coisa só de tocar boate, porque quando a gente fala de tocar, as pessoas acham que é só à noite, né? Exato. Eu fazia música terapia no asilo, pra pessoas com Alzheimer's. A música tem tantas vertentes. Tantas vertentes. Inclusive, eu tava fazendo isso até antes da pandemia. Na pandemia, foi a primeira coisa que eles me ligaram e falaram, não pode vir mais. Por causa... Exato. Não precisa nem falar, né? A pandemia. Mas eu tava indo toda semana, tocar em asilo, pras idosas e tudo. Então, você vai... E hoje, o Leandrinho voltou pra parte da manhã, né? E aí o horário que ele tava... Eu tô de 5h às 6h. 5h às 6h. E como é que tá esse projetinho? Tá bacana. Um projeto novo? Não, eu já fiz ele uns 5, 4 anos atrás, 5 anos atrás, antes de fazer lá com o Sérgio. É... Quando eu superava era o Leandrinho, né? Praticamente. E eu já fiz... Eu já experimentei. Era muito bacana. Fala comigo. É um programa, óbvio, of course, musical. Você tem... Interage com alguém, hein? É, interage. Porque eles que escolhem a música. Eles que escolhem o repertório. Tá. Ao vivo ou mandado... Ao vivo. Você liga a pessoa, pede a música no ar? Eles ligam, eles mandam ali na hora, eu pro coloco e já vou mandando. E sai de tudo? Sai de tudo. Ou tá bem... Sai de Iron Maiden, a princesa... No da minha vida. Sai de tudo. Só não sai música evangélica. Pode falar. Algum motivo? Ninguém quer música evangélica. Não, pelo contrário. As pessoas hoje pediram duas. Aí eu tive que botar a ordem na casa, né? Falei, não. Primeiro que o horário não é um horário evangélico. E segundo que eu não posso abrir a sessão pra música evangélica. Eu mesmo sendo cristã não posso abrir e tocar música evangélica. Senão vou ter que abrir a sessão pra outras pessoas também. Eu sou católico, tá? Sim, sim. Eu só perguntei mesmo porque... Eu fui criada na igreja católica, eu amo a igreja católica. E eu fritava a hóstia quando era criança. O povo morreu. E eu não vou pro inferno. É porque... Mas tem uns hinos aí. Eu sou católico, mas tem uns hinos. Não, eu só não quero a confusão de... Se eu abrir a sessão pra uma, eu vou ter que... Se tocar um evangélico desse lado, eu vou ter que tocar um tambor desse lado de cá. Então pra vocês não brigarem. Porque pra mim tudo bem. Eu tô na... Minha música pra mim tocou, eu tô feliz. Mas começa a confusão. Eu entendo. Começa a confusão e aí eu não vou dar espaço pra isso. É, e aí acabou. Aí o general livro ali falou, ó... Ela tem preferência por isso, por aquilo e tal. Aí com muita educação eu falei, gente, olha, não vai rolar. Não vai rolar porque senão eu vou ter que abrir a sessão. Vocês estão ouvindo aí, não adianta pedir, tá? Não insista. Não adianta pedir. Peça que eu canto, serenata, mas... Eu sei. Pede caneta azul que ela toca. Toco. Sem problema nenhum. Toco tudo. Só que, claro, tem uns heavy metal, quando o pessoal vai com uns metal. É, eu também. Metal também não é porque é ruim, é maravilhoso. Eu toco. Já rolou Sepultura, Rage Against the Machine, Iron Maiden. Não, eu não gosto do heavy metal. Eu sou metaleira pesada. Não, eu gosto do rock. Você gosta de Scorpius, hein? Não é que eu gosto de Scorpius por conta do heavy metal. É porque eu sempre... Scorpius é bom. Não, exato. Maravilhoso. Mas me corri se eu estiver errado. As baladas dos anos 90... Bonita, né? As músicas lentas. Todas elas que mais estouraram... Embalaram literalmente a geração. Todas elas, literalmente, eram de banda de rock. De heavy metal. Heavy metal. É. Muitas delas. Né? Muitas. Você pega todas, sem exceção... Parece que é hora que o cara quer dar uma respirada, né? Aquela guitarrinha com coros ou com reverbs. Não, mas a gente vai... Duas horas disso. Você chega lá e o cara fala, agora vamos pegar um folho. Vamos cantar uma musiquinha mais lenta. Aí entra aquela batida lenta do Scorpius. Muito linda. Né? Entra... Grandes clássicos das músicas. Metálica mesmo, tem também, né? Até a banda mexicana lá, os caras lá... Maná? Não, Maná mexicano, Maná. É Maná, é. Eles também são rock. Eu canto espanhol. É, muito chá, chá. Eu adoro bolero. É, meu Deus. Eu adoro. Bolero é argentino, né? Não, bolero é hispano, né? Latino em geral, assim. Bolero... Tango, né? Tango argentino. Tango argentino. É, Tango argentino. E... Então, cara, os pauleiras lá, os rock and roll... Sim. Todos eles têm grande sucesso. Maravilhoso. Big Floyd. Grandes músicos. Você pega a Dire Street, que aí já não é um rock, né? É, um pop rock, um rock. Dire Street é rock. É. E aí vai, você tem... Você tem Whitesnake. Exato. Você tem Kiss. Kiss. Queen. Ah, tem milhões. Muito, muito. Nazaré. Nazaré. Nisso, White. Tem muita banda. É bom demais. Bom demais. E aí, programa agora no ar, segunda a sexta. Programa agora no ar, segunda a sexta. Completou um mês, Antion. Fresquinho. Fresquinho, fiote. E eu vou dar uma modulada nele, trazer um pouco mais de assunto, né? Pra não ficar só na coisa da música e tal. Um pouco do conteúdo também. Um pouco mais de conteúdo. E, enfim, a gente vai se moldando, né? A gente vai observando. Vamos falar que eu tirei esse primeiro mês pra dar uma observada ali. Como é que mexe na mesa de novo, né? Mesa, botão, não sei o quê. Um monte de coisa, assim. Então, agora eu tô bem. Robertinho tá lá com você, não? Roberto abandona a gente. Abandonei. Abandonei, hein? Foi atrás do Leandrinho. Foi atrás do Leandrinho. Tá lá de sete horas da manhã. E aí, de noite, eu trago aí pra cá. É. Mas ele é muito competente, né? Ele é muito competente. Se não, eu não tava aqui, né, rapaz? É, é verdade. Né, o baixista? Baixista, é. E agora ficou. É isso. E aí, o programa tá bem bacana. É, mais ou menos aqui também. Isso aqui foi ideia... Cara, eu tô aqui há 22 anos, pra 23 anos. Você também tá nessa batida aí, né? E eu falei, ah, vamos bolar um negócio de podcast, acho que tá na onda aí. A gente gosta de falar. Gosta de bater papo. É, oi. Né, a gente coloca a comunidade aí, traz a comunidade pra falar algumas coisas. É bem legal. Eu já tinha uma interação com a rádio por estar sendo entrevistada, né? Patrocinando sempre as rádios, né? Os programas. Aham. Muito bom. A gente entra ali e meio que já... Não era o bicho sete cabeças. Você fala bem. E aí eu falei, ah, você quer se perguntar uma coisa? Não pode um microfonezinho desse aí, montar um treco. Aham. O que que dá? E tamo brincando aqui. Ah, mas tá bom. Parabéns. Obrigado, Nina. Parabéns. Ó, nós estamos chegando aí no final do nosso podcast. Com a Nina, com a Janaína Torres. Fala igual minha avó. J-J-N-A-N-A-I-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A É muita coisa boa. É muita cultura. É muita cultura. É muita coisa. É muita coisa. Clube da Esquina. Muita coisa. Tem. Tem Congado. Tem Marchinha. Tem agora os carnavais. O carnaval agora tem milhões de bandas. Como é que se chama? Essas bandas de rua, né? As bandinhas de rua. Mas é gigante, né? Essas marchinhas de rua. Voltou o carnaval de Belo Horizonte. Clube da Esquina. Tem o sertanejo. Tem tudo. Tem tudo. Tem o Vale de Equitinhon. Minas Gerais é riquíssimo. Tem muita coisa boa. Tem o Nascimento. Milton Nascimento. É muita coisa. Muita coisa. É muita coisa. Tem eu. Só que eu não tô lá mais. Mas a galera, toda vez que eu vou, já me ligaram outro dia pedindo pra eu falar, quem sabe faz uma turnê de três meses, vem pra cá, canta com a gente. Eu falo, mas como que faz? Três meses lá e larga a coisa aqui. Como que vive assim, gente? Não, mas tem que dar um jeito. Tem que dar um jeito. Junta com o Jô, não vai fazer uma parceria essas duas horas. Porque o pessoal chama, sabe? É. Mas você já não precisa estar tão preocupada com o seu menininho, né? Não, mas é difícil assim, você ter duas vidas assim, sabe? Nesse momento não é o que me interessa, assim, pra te falar a verdade. Realmente não é o que me interessa. Eu posso ir lá cantar de vez em quando, ficar a ponte aérea, assim, realmente não é o que me interessa agora. Qual que é o nome do seu programa? Fala Comigo. Fala Comigo. Fala Comigo. Fala Comigo. De... Segunda a sexta. Segunda a sexta. Cinco às seis da tarde. Cinco às seis da tarde. Pra acessar o seu programa. Aplicativo do Insuperável, né? Baixa o aplicativo do Insuperável. No YouTube também? No YouTube não, porque direito autoral, não posso colocar música. Certo, tá, tá. Tem esse detalhezinho. É, então é só no aplicativo mesmo. Tá. Legal então. É, massa, massa demais. Parabéns. Obrigada. Valeu, cara. Fazer mais um brindezinho aqui. Mais um brinde. Falamos de música pra caramba, adoro. Caramba, top. Bom demais. Vou voltar, hein? Vou voltar, vamos voltar. Abraço, galera. Tchau, gente. Com Deus, tchauzinho. O que, pessoal? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.